Que tristeza, luto no sertanejo, infelizmente faleceu o cantor Leonardo Gonçalves, já já todos os detalhes para você, ele acabou sofrendo um infarto, acabou passando mal, foi tudo muito rápido, realmente está chamando a atenção da mídia inteira. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição, ative o sininho para estar sempre recebendo nossas notificações e você me encontra no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. O cantor Leonardo estava em Maceió, Alagoas, quando estava ali se preparando para os seus trabalhos e ele começou a passar mal, segundo as informações da imprensa. Chegou a ser socorrido, no entanto chega a triste notícia de que apesar de tudo que foi feito, dos amigos, de todos os cuidados que podiam ser feitos naquele momento, infelizmente chega a triste notícia de que o cantor Sonsense morreu em Maceió, o Leonardo Gonçalves, a gente vendo aí uma foto dele, realmente muito triste, nossos sentimentos aos amigos e familiares.